Eu escolhi, basicamente, Portugal por a facilidade de ler da linguagem e porque gosto muito do país, gosto muito do clima, da gente. Eu acho que Portugal foi sim uma boa escolha, no sentido que eu pude encontrar um lugar onde as pessoas eram alegres, onde também se torna muito barato o custo de vida, de certa forma, que eu conseguiria me bancar o período da faculdade, onde eu teria sol e festas e tudo que o povo jovem procura, além da vida acadêmica. Eu entrei no curso de Ciências Políticas e Relações Internacionais com um objetivo já em mente do que eu gostaria de trabalhar e as minhas expectativas estão correspondendo perfeitamente bem com o que eu esperava e com o que me falaram da universidade, até porque os professores são sempre muito atuais, estão sempre tratando de temas muito atuais. E eu já seguia a página, pelo Facebook, em várias outras redes sociais e também pelas informações que nós recebíamos, visto que a Nova de Lisboa é uma tradição nova, mas em tão pouco tempo conseguiu tornar-se uma das 50 melhores universidades do mundo. Portanto, isso também foi um dos aspectos que me fez focar mais na Universidade Nova de Lisboa, principalmente na Faculdade de Ciências Sociais. Pois, todas as informações que eu tive sobre a FCSH, elas eram positivas. De certa forma, li sobre várias outras universidades, tanto públicas como privadas. Eu acho que o que a FCSH tinha e continua a ter para oferecer era realmente o que me chamou a atenção, no sentido de que a minha faculdade em específica, ela se localiza bem no centro de Lisboa, então fica de fácil o acesso a vários pontos da cidade e assim eu estaria sozinha em Portugal, mas de certa forma bem localizada, a ponto de poder me localizar em vários pontos. Na búsqueda que eu fiz na pesquisa, era a primeira universidade, no top 10 das universidades de Lisboa e de Portugal. E isso foi o que me impulsou para esclarecer a faculdade. Em Lisboa, eu passei em mais de uma universidade, ou seja, uma outra além da FCSH, e eu entrevistei vários alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ciclo em ambas universidades, e todas elas me falaram o quanto que a FCSH era reconhecida pela sua pedagogia mais moderna, a forma como os professores lidavam com assuntos modernos, com um pensamento mais moderno. Confesso que os professores são todos muito qualificados, então a questão de conhecimento que eu estou a adquirir aqui, talvez não fosse possível encontrar no meu próprio país de origem, então estou bem satisfeita com o curso. Em termos de qualidade de ensino, os países africanos, principalmente o que eu venho aqui em Angola, eles têm uma visão de que o ensino do ocidente é mais avançado. Portanto, mesmo de acordo com o acesso a bibliografias, nós cá na Nova de Lisboa temos acesso a bibliografias em outras línguas, e é um desafio muito mais interdisciplinar com relação às unidades curriculares que constituem o curso. Aqui, Respiras é um ambiente muito diferente, e eu gosto disso. Respiras é um ambiente muito diferente, e eu gosto disso.